Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Responde, tenho ódio e morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo Sem parando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Se o som dela, ela é minha e sempre queremos mais Se me manda ir embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura O casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo este amor doentio Mas se falto pra ela, no mundo sem ela, também é vazio Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Responde, tenho ódio e morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo Sem parando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Se o som dela, ela é minha e sempre queremos mais Se me manda ir embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura O casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo este amor doentio Mas se falto pra ela, no mundo sem ela, também é vazio Valeu pessoal, entre tapas e beijos, Leandro e Leonardo Abraço!